Mãos suadas, à espera do toque da campainha em casa Pra poder tê-la e cria asa, que nada vou perdê-la antes que ela vaza Inspiração, posto sem emoção, sem concentração Minha direção foge e no relógio não olhe de novo Tenso como a carne esperando o corvo Movo a cabeça, mas sinto que não me movo Penso e repenso de novo Não me acho é estranho, sem pupilas dilatadas Sobre o olho vejo o brilho do castanho O tanto que a essência mora na ausência Me faz enxergar eu dentro de uma residência Esperando a ciência pra bolar a fórmula com paciência Executando um projeto com prudência Teste de resistência, tira a diferença na conclusão Tô esperando o cara e essa é minha missão Será concluída quando ela em minhas mãos Tratarem as feridas, hipócritas me julgam Racistas, fascistas procuram verdades Onde não existe que eu procuro manter minha verdade Sobre o beat, persiste a tensão Ligo e já desligo a televisão Nem filmes de ação me assona Tanto como o batimento do meu coração A espera da visão aberta de algo que me completa Arribanca Estando em minha posse, receberá um tratamento especial Primeiro trago e tosse, segundo trago e um formigamento facial Terceiro trago e me relaxo, no quarto quieto facho Acho que o quinto será algo essencial Depois do sexto eu me reponho Lá pelo décimo parece sonho Em zonho não percebo quanto tudo está normal Vigésimo primeiro Começo a procurar no bolso meu dinheiro Eu não serei um prisioneiro do que for banal Lá pelo trigésimo quarto me sinto farto E perco a noção de tempo espacial No quadragésimo oitavo A minha mão eu lavo E até para falar eu travo Ha, é natural O quadragésimo nono me tira o sono E ao invés de estere escuto mono Me sinto dono de mim mesmo nessa história sem final No quinquagésimo confundo o minuto com o milésimo de rim passando mal Depois da fome de quem fuma Vou esperar o cara novamente antes que ele suma Mãos suadas A espera do toque da campainha em casa Pra poder ter ele cria asa Que nada vou perdê-la antes que ela vaza Respiração Sem emoção Sem concentração I'm waiting for my man 26 dollars in my hand Não for da campainha em casa